Nesse vídeo que a gente vai fazer é criar o CSS maroto do nosso componente Description. Nada muito complexo, a parte mais legal do vídeo anterior é que a gente acabou vendo no Live Server. Eu nem sei porque eu comentei isso, não sei. Vamos criar o CSS? Bora, bora na Humilde, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, vou dar o Ctrl B dentro da pasta de Component aqui, eu vou clicar com o botão direito, New, vou criar Description.CSS. Olha o vacilo, não é Description, que a gente já tem os dois nomes, a gente usou o padrão de usar duas palavras, tá vendo? Vacilei, vacilei grandão. Então, o que a gente vai fazer aqui, vou chamar de main-description. Essa é a parte boa, você olha o projeto com padrão, você sabe que você tem que resolver. Não vou regravar aqui, isso é importante para vocês lembrarem, porque eu tinha esquecido. Então, o nosso padrão é duas palavras para os componentes. Os itens dos componentes é uma palavra só. Então, agora está bonitinho aqui, main-description, se a gente mudou aqui, a gente tem que mudar no HTML também, nosso main-description. Perfeito, agora a gente pode criar o CSS aqui realmente. Vou dar um Ctrl B, ponto main-description, abrigode, abrigode. A gente pode olhar lá no nosso Figma, quais são os padrões que a gente tem, qual que é a estrutura. A primeira coisa que a gente tem aqui é uma cor branca, então vamos definir essa cor branca aqui na felicidade. A gente vai dar um Ctrl B aqui, só para ver o negócio, sucesso. A gente vai colocar aqui, color, dois pontos, FFF, ponto e vírgula, salvou. Volta lá no navegador, opa, navegador aqui chavoso. Cadê o nosso live server? Já está de pé? Se estiver de pé, a gente sobe na mão aqui. Opa, está de pé sim. Local host, local host, dois pontos, 5.500. Aí, agora sim. Aqui é a nossa estrutura. Então não pegou aqui a cor branca, porque para não estar aparecendo o texto. O que não pegou? Eu esqueci de importar o main-description aqui no topo. Link, fazer o linkzinho, CSS, barra, component, barra, main, traço, description. Pronto, agora sim. Volto no navegador. Aí não precisa dar um refresh mais, né? Porque agora já está usando o live server para dar refresh. Está aqui, ó. Mas é de vez quando eu vou dar refresh, que é o hábito que mantém, né? Então está ali perfeito para a gente. O que mais que a gente tem que definir? Tem que definir o tamanho da fonte. O tamanho da fonte que a gente está usando aqui, vamos ver qual que é. Então o expect aqui é 30. Então a gente tem que colocar aqui o nosso font-size como 30 também. Nosso main-description, font-size, 30px. Ponto e vírgula. Salvou. Volto no navegador. Como é que a gente vai conseguir ver isso? Só passar o mouse assim, que você consegue ver. Já está grande. A top. O que mais que a gente precisa definir? Botão direito, inspecionar elemento e a fonte. A fonte já está certa? Vamos ver se a nossa fonte aqui já está legal. Nossa fonte está a FiraCode. É isso mesmo? Pelo jeito é, não é? É FiraCode. Então está certinho. Fonte perfeita, tamanho perfeito. Está normal. Parece que aqui está negrito. Vamos testar aqui. Para testar, deixa selecionado. Clica aqui do lado direito. Vamos ver o Developer Tools. Fonte-weight. A gente põe aqui normal. Já estava normal aqui. E aqui vamos ver. Está perfeito. Aqui o weight está com 400, que é o normal. Você pode mudar aqui. Arrastando para o lado. Pode deixar mais fininha. Mais normalzinha. Parece que está mais fininha no nosso layout, né? Ainda assim, não parece? Tá, está mais fininha. Ah, não é? Opa, eu peguei errado. Eu estava olhando em Style Normal. Não é Style Normal. É o weight 300, ó. Então vamos definir aqui, ó. Fonte-weight 300. Estava vendo errado. Vou salvar, voltar no navegador. E dá um refresh. Nem precisa dar um refresh. Já foi o refresh. Mas eu ia dar um refresh de novo. Olha que bonitinho, tá vendo? Nossa fonte já pegou. Então essa parte já foi também. Falta mais alguma coisa? Acho que não, né? Fonte tem um line rate aqui, ó. Ah, tem um line rate aqui, ó. Line rate é 39 pontos. É sacanagem, hein? É trollagem. Eu vou pôr aqui, ó. Line rate. Que tem um espaçamento entre as fontes, entre as linhas maiores. E espaçamento entre a linha, na verdade. É o tamanho da linha. Aí o tamanho da linha aqui, ó. É mensurado no CSS, por padrão, do topo aqui, ó. Até a base. Então do topo até a base. Do topo até a base. A primeira linha é desse topo até a base. A segunda linha é do topo até a base. Beleza? Então esses são os tamanhos de cada linha. É um pouquinho maior aqui, ó. Tá vendo? Então vamos lá. O que a gente pode fazer? Olha aqui no design. Eu acho que provavelmente o que eu fiz foi um multiplicador, ó. Deixa eu ver aqui, ó. A felicidade. Deixa eu ver. Ah, não. Tá como alto, ó. Tá como padrão mesmo. E que eu tinha aumentado. Então vamos aumentar aqui, ó. Vamos pôr 1.2. Vamos ver se vai aumentar, se é o suficiente. Ou se já tá legal. Ó, é um pouquinho maior. 1.4. Aí eu já explico pra você o que que é esse 1.2 e 1.4 que eu não tô explicando. Vacilei, hein? Vacilei de não ter explicado. Fui jovem. Ó, o que que é esse 1.2 e 1.4 que a gente tá fazendo? Esse 1.2, ele é o multiplicador do fonte size. Então o que que ele tá fazendo? Colocando 40% a mais. Se você pega a calculadora mesmo aqui, ó. Igual, é 300, não, né? 30, desculpa, igual 30 vezes 1.4 dá 42. A gente tem que chegar em 49, né? 1.2, 36. Ó lá. É 1.3. 1.3 é o 49, não. É o 39 que tá lá no nosso Figma. Então você consegue fazer com base no fonte size, que aí se você mudar, o próprio line rate já muda automático. Então você pode usar o line rate como multiplicador. Então é 1.3 que a gente quer, pra ficar o 39 lá, que a gente tem bonitinho. Então agora já finalizou, tá vendo? Tá bonitinho, tá feliz, tá saltante. A gente já consegue trabalhar legal. Pronto. Então esse é o rolê. E terminamos, né? Não tem mais nada. Só o fonte size, o tamanho ali da fonte. Nosso componente aqui, esse componente especificamente, tá finalizado o CSS, né? A gente não precisa se preocupar com espaçamento, que isso normalmente vem do pai, do elemento pai, né? E a gente vai precisar se preocupar. Acho que é só. Então era isso. Nesse vídeo era só isso que eu ia mostrar. O legal foi do line rate. A novidade ali pra você é o line rate, maroto. E o erro, né? Que não era componente description. Componente main description. Precisa de um prefixo. Na verdade, duas palavras. Vá se ligando. Mas é importante pra você lembrar e aprender. Mas vocês viram que eu saquei logo, porque todos os componentes estavam prononizados. Essa é a parte mais legal. Valeu aí, brigadão. E bora pro próximo vídeo. Partiu. E aí Tchau. 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 Tchau.